Polícia Rodoviária Federal apreende arsenal de guerra no Rio de Janeiro. Olá, você que acompanha o Ronda Policial, seu RPTV, as informações do setor de segurança pública e comunidade. Vamos com o trabalho da BRF e RJ. Olha só, os policiais rodoviários federais apreenderam na tarde deste sábado, dia 12, um verdadeiro arsenal de guerra. Ocorrência na BR-116, em Seropédica, sendo milhares de munições calibre 7,62. Durante a ação, dois indivíduos foram presos. Os policiais federais estavam em fiscalização e abordaram um automóvel, sendo identificado dois galões fechados no porta-malas. Ao abrir os galões, foram encontrados milhares de munições intactas de calibre 7,62. Um verdadeiro arsenal que seria utilizado por criminosos. O condutor confessou que pegou as munições em um posto de gasolina no interior de São Paulo. E o destino seria a Avenida Brasil, onde receberia uma ligação informando o destino final e receberia a conchinha de 5 mil reais. Outro veículo também foi abordado pelos policiais e fazia função de batedor. O motorista também foi preso. Os presos e o material apreendido foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Federal para os procedimentos. Acompanhe imagens de mais esse grande trabalho da PRF e se inscreva aqui no RPTV. É o Honda Policial Oficial para você. Acompanhe imagens de mais esse grande trabalho da PRF e se inscreva no canal. O nosso canal também foi ter esse grande trabalho da PRF e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Puta a mão agora, eu quero pegar a tua mão fazendo esse movimento.